Música Galera, estamos aí no BNG Drive Multiplayer Estamos aí novamente na arena Faz uns 50 e 30 anos que não Vimos fazer o desafio aqui O Zetinho acho que vai participar a primeira vez desse desafio O Tafinho tá aí também E é isso aí, vambora pro vídeo Deixa eu perguntar uma coisa Eu preciso perguntar uma coisa muito, muito, muito importante O teu carro vai ser o primeiro a quebrar, né? Não, cara, eu quero saber Qual cor que tá aparecendo aí Cinza Dois cinza E o meu carro tá preto Que a gente tá tipo o semáforo O buguinho tá vermelho, o do meio tá amarelo E eu tô verde E eu tô verde, eu vou primeiro, é isso Beleza, então O amarelo é o segundo, né? É O vermelho é o último Aí, fica por aí, quebra Normal? Normal pra mim, tu caiu do fora do loop Ele tá tudo quebrado Não, eu tô inteiro, cara Ah, eu tô inteiro Olha isso Ah, tu sai fora do loop Quebra, quebra O cara nem saiu Olha lá, o cara nem saiu do loop ainda Aí, ó, pronto Oxi Oxi É isso É É É duas chances Vai mais uma lá É duas, duas Só que começa do segundo loop É, eu vou começar do segundo agora, tá ligado? Tá Aham Calma aí Deixa eu arrumar aqui Calma Calma Tá o fio ral aqui, mano Tá o fio ral Tá o fio ral Tá o fio ral Ah lá Então quebra aí, então Pronto Não, não, não Agora foi certinho Calma Calma Que é tops Já vou vir aqui, ó Já mando um aéreo aqui, ó Já dou uma batidora aqui Ah lá É É É Essa aí Voltei Ó Acelerei Ficou Quebrou Ficou Quebra aí Capota É Agora o do fogo é o mais difícil Mano, o do fogo vai ser da hora, hein O do fogo acho que é o mais difícil Tem que ir certo Aí, ó Ficou pendurado no fogo Beleza, cara Beleza, ó Vai o próximo aí, cara Ah lá, Zatinho É você, vai lá Ah lá, você, vai Agora o monstro dos monstros É nada É o que vai cair primeiro aí, ó Pode cair, quebrar, escudir Fazer pipoca É isso Ah, o cara foi certo aí Olha lá, olha lá Isso, isso Nossa 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 O cara não tá nem olhando pra onde ele tá indo Pô, tenta saber pra onde você vai, cara Olha lá O cara nem olha Beleza É no segundo agora No segundo No segundo Ah, vai cair no meio do loop O cara Vai, Machinho Eu tinha que ter mais uma chance, né Não 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 Eu tô indo Aprende aí, aprende aí, observando É isso Beleza O cara tem que ir aprender na marra Agora, mano E aí, Machinho Tá roubando já? Não tô roubando nada É, eu vi teu carro fazendo loop Tá roubando Mas tem um ladrãozinho Vai Estourou o pneu já, ó Ih, pra mim tá normal Não aconteceu nada Pra mim tá estourado Nossa Peraí, vambora Que estranho Vai Ih, muito rápido Muito rápido Nada Beleza Tô falando Quebrou Quebrou Não, tá andando mais ou menos ainda Eu vou tentar arriscar Vamos ver se ele vai Pelo menos assim Vai, Machinho Ele não vai andar desse jeito Sim Então o carro ainda tá normal Tá, e agora? Tipo, eu passei ali Mas é do fogo então, né? Ou não? É, vai pro fogo Vai pro fogo Ah, mais difícil Vai Vamos ver, Machinho Cê pra o Machinho Cê pra o carro Salada de fruta Beleza Aí, eu acertei Ok, tu arrumou o carro, né? Aham Eu restaurei antes ali Antes do fogo É, eu restauro Beleza Pode cair aí Vai, vai, vai Bate Erra, erra Mentira Calma aí Mentira Aí, a primeira vez Que é completado esse negócio, fi Aí, vai ter que trocar de carro Ah, beleza Vamos lá Percebi que vocês perceberam Que eu estava De óculos Isso Roxo Peraí, que o meu carro não para Aí Ah, beleza Tenta apertar o freio de mão Beleza, cara? Beleza Vai lá, então O freio serve pra parar o carro Beleza? Dica do tafim Então Vai lá e quebra, então Olha lá Tem, ó Olha lá Daqui a pouco ele vai quebrar Vai sair, ó Olha lá Quase quebrou Não Posso pina a pista Posso pina a pista Beleza, cara Ele vai sair fora do carro Vai quebrar É... Olha lá Olha lá Olha lá Quase que foi errar de novo Nada, cara Isso aqui Eu amo esse carro, cara Eu amo Olha lá Ih, vai quebrar Ele vai ficar por aí, ó Vai, ele vai Ah, vai ficar por aí, ó Já era, já era Olha lá, ó De novo aí, ó Aí, ó Tá fraco, tá fraco Ah, no fogo Agora é o do fogo Que é um dos mais difíceis O do fogo, ele vai ficar fritando ali Vai fritar, vai fritar no fogo Olha Poucas, poucas Poucas de prima Sem arrumar o carro Mas eu não vou comemorar antes da hora É, porque esse aí tu vai errar Ah, esse ele vai Ele vai, certeza que vai Vai perder a força Olha lá Caiu pra fora Agora Agora Olha lá O cara já era, mano Quem que é eu, você Não, ele tem a próxima chance ainda Calma, calma Eu sempre esqueço É que eu tô, mano Muito ansioso pra ganhar ainda Toma ele O cara tá acelerado Não, ele vai quebrar Pode ficar por aí Mas fica por aí Quebra, capota Aí, fica por aí, ó Não precisa ir, não Olha lá Vai sair pra fora ali de novo Vai quebrar, ó Pronto, aí, ó Beleza, galera É muita zica pra uma pessoa só Eu não consigo, galera Olha lá, olha lá É, agora Vê te faz o looping certo agora Agora eu vou fazer certo Pacete, beleza É isso Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Quase O cara não olha nem pra onde é que ele tá indo Olha lá É, tenta saber pra onde você vai É, tenta entender que minha câmera tava pra trás Eu tava andando de ré Sem tá de ré Ah, beleza Beleza Aí, ó Vai cair no meio do loop Capota, explode Faz Aí, ó Agora, agora, tio Agora eu tô bom Beleza Ah, esse do meio ali Ele não vai passar, não Tenho certeza Pô, você vai ver aqui Beleza Esse do meio aí é um dos mais difíceis também, ó Olha lá, ficou por aí Quebrou Pronto Beleza Olha lá, o do fogo agora Vai lá Vai lá Aí, ó Mas eu acho que o carro tá andando, não tá? Não passou Tem que passar Mas tá andando Mas tá andando ainda Você tem que passar pela rampa, cara Sim, mas ele Mas ele não restaurou ainda Vai ter segunda chance que o carro tá andando Não, tá bom Mas você tem que passar pelo fogo Passar pela outra rampa lá É, olha aí Não, não vai dar Pode restaurar aí, filhão Você aí não vai conseguir esse carro assim, não Olha lá Pode Pode ir, você tem que passar pelo desafio Olha lá Ih, ficou aí Pronto Olha lá Tô indo Vambora Mano Que beleza Pô, tem mais motor do que carro, mano Esse motor aí Tô falando pra você que você tá Que ele tá Mano Tá roubando Ih, não vai segurar o carro, mano Tô até vendo Ele sabe Sei, não Não O cara sabe todos os carros Ah Peraí Ah, beleza Nossa, mano Era aí que ele tá andando ainda Não, não Não Tá, vambora Ah, beleza Vambora Beleza Obrigado, cara Obrigado Nossa, mano É o carro do machinho É, cara Eu acho que É Nada, tá andando ainda Vambora O quê? Vambora Mentira 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 Não, não Ele vai andar Não Deixa eu restaurar ali Peraí Peraí O cara andou três vezes, mano Vai lá Não é possível, cara Que isso Que isso Tá pulando o carro É muita potência Aí o machinho Desarmou alguma coisa ali, mano Eu vi É, olha lá O pneu dele estourou É, o pneu ele já foi, já Beleza O cara tem quatro pneus na traseira Beleza, cara Tem não O outro ali é só enfeite Errou Eita Não, mas vai cair em pé ainda Vambora 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 Vai andar ainda Amanhã Não vai não Não vai, não vai Ah Ah, beleza, cara Vamos pra o último Vamos pra o último Eu tô com o Turbo Burger E pronto pra ser o primeiro a quebrar Vai lá Esse Turbo Burger não tem um burger mesmo? Não Não, não tem, cara E olha que eu tô com maior fome, hein Vai lá Ih, vai quebrar Pronto Saiu pra fora da pista Quebrou Ah, mas eu acho que anda É, só achava que anda mesmo Quem agora vai ter que Ai, meu Deus Olha lá Tira esse carro daí, cara Tira esse carro daí, mano Os cara nem pra tirar o carro Olha lá Meu Deus, cara Eita coisa Foi mal Vai lá Ih, o cara já vai sair pra fora da pista Calma, calma, calma Esqueci de ligar o nitro Agora vai Ah, liga aí Vai quebrar o motor agora Agora vai Agora vai quebrar O motor dele vai parar de funcionar É, vai sair pra fora, ó Anda, anda ainda É isso, vambora Anda Lógico, cara É isso Mas eu quero ver fazer o motor desse jeito Tá inteiro com o Turbo Burger, cara Olha lá Ah, tô vendo Tô vendo É isso, ó Vai ser o primeiro a quebrar aí, ó Já era, olha aí Calma É isso, vambora Olha lá Olha lá Não vai nem subir o começo aí Olha lá Não vai, não vai parar o motor Olha lá, olha lá Consegui É isso Ah, beleza Eu pisquei e o Toff passou, mano Caraca É isso, é isso Ah, é Olha lá Vai lá, Zetinho Vai lá, vai lá Acelera aí Ó, o Zetinho Ó, o Zetinho também, ó Acho que não vai nem chegar no final lá Olha aí, ó Parou de acelerar Olha aí, ó Falei Ó, tu É que houve uma falha mecânica no meu pé Aí eu fiquei com o pé dormente Tenta acelerar, beleza? Olha lá, olha lá Tem uma peça aí que se chama acelerador Olha lá Olha a rampa indo pra fora da arena aí, ó Não, não, jamais Olha lá, olha lá O carro não consegue nem fazer a curva ali, hein Ih, já era Já era, já era Acabou 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 Pronto Ainda anda Ah, anda, anda É, anda É Tô vendo andar Quem sabe se ele tivesse com as quatro rodas no chão Eu tô indo Ah, ah Que lindo, mano Você viu, velho? Eu não morria, mano O machine potter é um jogador, velho Eu acho que ele tá desclassificado, pô Ah, já, eu já fui É, eu já fui Pode ir, mas tá desclassificado Aqui não tem paladrão, não Beleza Não tem o quê? Beleza, cara Os quatro pneus pra mim Beleza Olha lá O machine potter Nossa Bora, tá andando Mentira que tá andando Os três pneus furados Não, pra mim quebrou uma roda ali só Vamos embora Só tá um só Tá três aqui, velho Nossa Beleza, cara Tenta entender que você tem que pular no meio do... Tenta entender que tem uma roda quebrada ali, beleza E tá ruim de controlar Tá um com seus problemas Era, é Era que tá andando ainda Desiste só, cara Desiste, cara Não, não Desiste Vai, machine Você não vai conseguir, machine Não vai, mano Não vai Desiste Ih, já era Beleza Ela é que tá andando ainda Se fosse o Tafo, eu ia ter o cabelo, mano Peraí, tem mais uma chance Peraí Deixa eu arrumar O cara tá capotado aqui pra mim Beleza Ô, você já percebeu que esse carro é perfeito pro Tafo Andar, mano Ele pega a vida da careca Ué, o pneu tá furado O pneu O pneu tava furado ali ainda Como assim? Ah, já era, filho Já era, machine Já era Não, peraí que tá andando ainda Você tá parado na rampa Ah, eu vou embora Eu vou embora Falou aí Falou Falou aí